Vamos se calhar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja um menino Não tem uma missão Oi, oi, oi Vem, vem, sabes, vem Vem, 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 vem só, valsá Tudo está no ar Vem, não, não me diga Deve ser uma missão Ninguém vai parar Vem, xipu, valsam Eu amo, vem, vem, vai Vem, vem, eu amo, vem E vai ficar na hora que eu deixo no meu coração que eu amo Quando eu quero a minha mãe vai ficar na hora que eu deixo no meu coração Oi, 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 oi Que paquera, oi, 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 oi Seixam o reino, não tem mais um coração, oi, 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 oi Oi, 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 oi Que paquera, oi, 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 oi Seixam o reino, não tem mais um coração, oi, 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 oi Seixam o reino, oi, 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 oi Todo o valor da mão, passei com a noite, de dança, de dança Deixe tudo o dança que eu amo Vem também ao meu lado e na minha verdade Deixe tudo o dança que eu amo Vem também ao meu lado e na minha verdade Oi, 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 oi Que paquera, oi, 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 oi Seixam o reino, não tem mais um coração, oi, 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 oi Seixam o reino, não tem mais um coração, oi, oi, oi Tenta estar comigo, conseguindo o seu reino, não tem mais um coração Deixe tudo o dança que eu amo Vem também ao meu lado e na minha verdade Deixe tudo o dança que eu amo Vem também ao meu lado e na minha verdade Foi, 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 oi, oi, oi E paquera, oi, 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 oi Seixam o reino, não tem mais um coração Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Deixe tudo o dança que eu amo Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Deixe tudo o dança que eu amo Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Vem também ao meu lado e na minha verdade Obrigado.